Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasileiros em ação no UFC Las Vegas 74 comandados pelo duelo entre os Moscascai Cara France e Amir Albazi, seis atletas brasileiros podem ser vistos no cardeal do UFC Las Vegas 74 deste sábado. Pilipe Lins após estrear na derrota no Rio de Janeiro, o amazonense marca Damond Black Sear em busca da primeira vitória no UFC, para fechar o mapa preliminar, o amazonense enfrenta Jonimo Noz Jr, o jogo de abertura do cardeal principal do UFC contra a compatriota Karine Silva.